A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pega o chão de estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra me trope feito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Chama no piseiro assim, vem Se o Lucas Soares A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão É roupa no chão É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Chama no chão Chama, chama sim, vem Isso é Lucas Soares Pra você se apaixonar Entra e olha E muito solteiro O romance desapegado O romance desapegado E muito solteiro O romance desapegar E muito solteiro Coėjosa O romance desapegado O que é isso?